E você quer saber quais são as tendências de cores para 2017? O Bem Viver foi conversar com um especialista na área. Olá, eu sou a Francielle Fantini, arquiteta e professora do curso de Arquitetura e Design Interiores da Univale. Eu estou aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre as tendências de cores para 2017. O Bantone é uma empresa americana, eles fazem uma série de pesquisas com a vida das pessoas, com o dia a dia, com o que elas esperam. E a partir disso eles lançam uma cor com a expectativa, como as pessoas estão, o que elas esperam daquele ano. No ano de 2016 a gente teve, fora do tradicional, o lançamento de duas cores. E em 2017 a gente já voltou a uma cor principal, porém eles sempre tem um toque de ousadia e vieram com o lançamento da cor principal, mais uma paleta de nove cores. A cor principal ela se chama Greenary, que nada mais é na tradução de folhagem, é um verde, é um verde bem aberto, é um verde com um tom bastante alegre. E ele vem para equilibrar um pouquinho as cores mais calmas que vieram no ano passado. As demais cores estão bem variadas, a gente tem alguns tons mais pálidos, tons mais fortes, que puxam para o rosa, para o amarelo, para o laranjado. E a gente tem ainda alguns tons de azul. Como vieram três, eu acredito que seja uma grande tendência a utilização do azul, assim como o verde na cor principal. Com certeza eles trouxeram a tendência do ano passado. O Island Paradise é uma continuidade do azul do ano passado, mas temos duas cores novas, que são dois azuis, um muito parecido com o jeans. Não só nos anteriores, mas também na model, o jeans vai seguir essa tendência da cor do pantone. E um outro que ele puxa um pouco com um tom mais profundo. Tem algumas empresas de joias que utilizam esse tom de azul em pedras sempre preciosas. E aí a escala que o Antônio trouxe para o design, para a tritura e para a decoração, essa paleta também. A nossa cor principal, que é o verde, ele vai vir muito forte. Tanto em planos, com essa cor sólida, com uma cara mais minimalista, diferente do verde esmeralda, que vem em 2013, que ele era muito mais sofisticado. Ele veio um pouquinho mais carregado. A gente já viu um pouquinho dessa tendência nas passarelas. Uma moda mais minimalista com essa cor. E na nossa casa, eu aposto nesses planos e também nas estampas. Como esse nome traz folhagens, eu imagino que a gente venha com uma tendência de estampas para almofadas, para papéis de parede, com alguns toques para dar vida. A gente tem essa tendência com um pouquinho de conexão com a natureza, que se perdeu há alguns anos. A gente viu aquela tendência do cinza, com muita cara da cidade, do asfalto, do concreto. E eu, que disse o Antônio, viu que a gente está tentando se reconectar com a natureza, está tentando reestabelecer esse contato. E essa cor, ela vem um pouquinho para a nossa casa com esse intuito. Em relação às demais cores, o azul, ele pode vir com essa mesma aplicação. Tanto o verde quanto o azul são cores interessantes para a gente aplicar no dormitório. O azul é extremamente recomendado pela tranquilidade que ele traz. O island, ele é um tom mais clarinho. Então, desde um quarto de bebê até um quarto de adulto, um espaço de longa permanência pode ser utilizado. Já os tons mais fortes, o verde, o rosa, o alaranjado, eu indico que seja utilizado no espaço de curta permanência. Porque são tons que acabam cansando um pouquinho mais o usuário desse espaço.